Eu quero agora, eu vou desafiar vocês Porque semana passada, nós lançamos uma parada aqui no Legendários Que é o desafio do copo do bacon Eu quase consegui, mostra aí no final do programa da semana passada Eu fazendo o desafio do copo E vocês estão vendo que ali ó, na beiradinha eu quase consegui Então jogamos pra essa semana E você, Salilomba, está desafiada Assim como a Sheila também vai entrar A Lorena Mionzinho também vai entrar Sim, isso é muito difícil E sabe o que é o mais legal, gente? O elenco levou a sério Eles ensaiaram durante a semana Ensaiaram não, né? Treinaram durante a semana Olha, olha o Mionzinho na casa dele aí, ó Olha que magro Olha quem é essa aí Eu? Olha a Juju tentando Você treinou, hein, Salilomba? Treinei, mas não consegui também Nossa, Salilomba Mas é que você parece que está dando um coice Você pula tudo Não é pra pular tudo, é só pra mexer a bunda Olha o Blade, o Blade não precisa treinar O Blade nasceu fazendo isso Olha lá Não é possível que ele vai fazer de novo Ah, Blade Eu não acredito, cara Eu não acredito Ele tem canto na bunda A bunda faz 90 graus Não é possível Chegou a sua vez, Júlia, na Salilomba Vem pra cá Vamos É a sua vez Você vai conseguir? Não Você botou shorts, pelo menos? Não Você não põe shorts Eu tenho que pôr Ah, meu Deus Então vai pôr seu shorts, Júlia Vem cá Vou Você vai conseguir porque você tem esses iriguidum Você tem essa malemolência Mas eu nunca fiz isso daqui A gente também não A gente tá estentando agora Vamos lá Ó, Blade, coloca o copo E é o seguinte Você tem que botar o copo na lomba E jogar ele pra ele dar uma voltinha Ele tem que cair de pé De novo, de novo Mais, mais forte É, ela quer de novo É, um pouquinho mais forte Ó Quase que foi de voleio, rapaz Eu vou fazer Eu vou tentar de novo Segura meu microfone, meuzinho Ó, alguém do balé vai fazer Que não seja a Vitória Que a Vitória já tentou muito semana passada A Vitória Muito ruim Prepara aí Ah, quase, hein, Vitória Quase Não, o cinto atrapalhou O cinto Se não estivesse com o cinto Pera aí que o Blade tá arrumando Vai Ah, foi fraquinho Eu quase consegui Vem, Fiamma Chegou a sua vez Alguém vai ter que conseguir Ei, beleza É tipo alongamento, né Tem que ter um bom alongamento Tem que alongar a coluna Me deixar reto Vai, Fiamma Concentra Ó Ai Foi quase Agora, vai Eita, mania Juliana, sua vez Vai Ai, gente, você não dá Sua vez Vamos, Juliana Salilomba É o momento Você treinou? Eu treinei Não consegui nada Então vamos fazer Tá de short, pelo menos? Ou vai ter lua cheia hoje? Não, tô de short Então vai Prepare-se Salilomba Ah, Juju Você é pior que eu Só a última chance No quê? Aqui no cox? Abaixa mais a cabeça Foi mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Mas só o Blade consegue Pô, eu vou falar uma coisa O desafio vai continuar Semana que vem a gente continua O desafio do copo no bacon É isso, né?